Música Nesse clima, aqui estamos de volta com o programa Companhia Art Show Vocês curtiram então o quadro Povo na TV com o tema Se o mundo fosse acabar daqui uma hora, o que você faria? O Pânico falou que ia dar uma folgada de gãs, rapidinho, vai morrer feliz Ei, Pânico aí não tem juízo, não tem caráter, ô Pânico Quero falar agora da empresa que começa a partir desse programa na parceria Fischer Restaurante Fischer Restaurante, seu nome? Fischer, Diane Fischer, é isso mesmo A família da Diane Fischer, a mãe da Diane Fischer Abriu o restaurante, faz alguns meses já Fischer Restaurante E a partir desse momento vai começar a fazer um comercial no programa, né? Então você pode marcar o endereço de um telefone, tá? Rua Cuba 1166, Jardim Pioneiros em Maringá Diz que entrega 3263-1025 e também 8408-6569 E vai ter uma promoção, tá? Pra começar já agitando o pessoal Ó, a comida lá, eu e o Pânico já passamos lá, almoçamos É uma comida caprichada, tá? E a promoção é o seguinte A Marmitex Mini é R$6,00 A Marmitex Média é R$7,00 E a Marmitex Grande é R$8,00 Mas, falando que assistiu comercial no programa Companhia Art Show, tá? Qualquer um dos três Marmitex, acrescentando R$0,50 Você vai ganhar um garotinho, é isso mesmo, tá? Um refrigerante garotinho da promoção Então, Marmitex, a Mini é R$6,00 Mais R$0,50 vem um garotinho A média é R$7,00 Mais R$0,50 Vem um garotinho E a média grande, mesmo R$8,00 Mais R$0,50 Vem... Agora que eu vou engordar de verdade É... E almoçando No restaurante Fischer Você vai ganhar um suco de laranja Lembrando Que se falar que assistiu comercial no programa Companhia Art Show Então, ligue lá Fala se você viu a promoção, tá? Pede o seu garotinho também Junto com a Marmitex Ou você almoçando lá Você vai pedir um suco na faixa Almoça lá Fala, viu comercial? Fica sabendo que ganha um suco É isso mesmo, tá? Então, Fischer Restaurante de Maringá Abraça toda a sua equipe Agora, na hora que você precisar de gás ou de água A Rede Guarabara de Gás de Maringá é a sua melhor opção A matriz é em Baissandu Mas tem sete lojas em Maringá Tem Sarandi Marialva Managuari E Nova Esperança Eu vou falar os endereços Aí vocês vão marcando rapidinho aí no visor da sua tela, tá? Em Maringá Tem na avenida Nildo Ribeiro da Rocha 5.265 Tem na avenida José Alves Nendo 840 Tem na rua Rio Guandu Número 44 Tem na avenida Dr. Alexandre Rasgula F 1.328 Tem na avenida São Domingos 697 Tem na avenida Cacogua 1.935 E também tem na avenida Mandacaru 2.767 Em Paissandu A matriz fica localizado na rua José Faleiro Maia Número 560 Em Sarandi Tem na rua Cuiabá Número 940 Em Marialva Marialva Tem na rua Marinho Cristano Número 24 Em Managuari Rua Engenheiro Alceu Cesar 657 Em Nova Esperança Avenida 14 de dezembro Número 67 Na hora que você precisar então de gás Ou de água Você pode dar preferência para essa rede Rede Guanabara Gás Não conseguiu marcar todos os endereços Todos os telefones É só você digitar No Youtube Ou entrar no site Chega Events Ou no Google Que você vai encontrar o vídeo Rede Guanabara de Gás Tá Fala que assistiu o comercial No Companhia Art Show Que você vai ganhar um desconto Super especial Um abraço então A toda a equipe Do pessoal da Rede Guanabara de Gás Agora na hora que você precisar fazer o material gráfico A Postnet de Maringá É a sua melhor opção Você pode estar visitando No edifício Transamérica Na sala 14 Fone 3023 5654 Em Maringá Então Material gráfico Adesivos Tá Internet Acesso A internet A Xerox Lembrando também que faz remessas Nacionais E internacionais Acesse www.postnet.com .br Tá Pode ligar também 3023 5654 Em Maringá Então Postnet É sua Melhor opção Nosso programa já vai ficando por aqui então Lembrando Que toda sexta Na República Music Hall Você vai curtir A sexta Eletrofunk Quinta-feira Nessa quinta agora Aconteceu Uma super festa A Quinta do Bandeiro Isso Grupo Arte de Luan Agitou Semana que vem Vamos discutir Alguns momentos da festa Tá Nesse sabadão Dia 3 Vai ter a festa da Caipira Fest Isso mesmo Caipirinha Vários sabores Por apenas 99 centavos A noite toda Caipira Fest Nesse sabadão Então Dia 3 Em Maringá Em Maringá Na República Music Hall Dia 10 Vai ter a segunda festa da caneca Da equipe GDA Isso mesmo Tá Segunda festa da caneca Mais uma GDA Lembrando Que os 350 primeiros convites Vai ganhar uma caneca Na faixa Tá Convite Atecipado No telefone Que tá na sua tela E vem aí A tão esperada Festa do Pânico Nesse ano Completando Uma década De sucesso É isso mesmo 10 anos de festa E de volta As suas origens Ao CTG Em Maringá O Mega Luar Automotivo Carro com som Não paga pra entrar O motorista Trio elétrico 10 DJs Fazendo a festa E muita GITO Lembrando Que com o plano Do seu convite Atecipado Você ganha Um copo personalizado Somente Os 300 convites Tá Eu vou chamar O VT comercial Então Pra você marcar certinho Todos os pontos de vendas Que estão sendo vendidos O convite Da décima festa do Pânico Na tela roda Vai Maringá Vai entrar em Pânico Agressivo e Sound Apresenta Apresenta Uma das festas Mais esperadas Do ano Está de volta Completando Uma década De sucesso Décima edição Festa do Pânico De volta As suas origens No CTG Em Maringá Décima festa do Pânico O maior rual Com os melhores DJs e carros De som automotivo Já visto em todo o Paraná O dia 14 de novembro Véspera de feriado Às 22 horas No CTG Em Maringá E mais Um super trio elétrico Com uma mega iluminação E um super tela E atenção Carros com som acima de dois alto-falantes De 12 e 4 cornetas O motorista e o carrão não pagarão E atenção Os 300 convites antecipados ganharão um copo personalizado da festa Pantos de vendas Top Class Center VIP TNT alto-falantes My Friend Sound Ed Sound Val Filme D6 Audio System Casa do Sol Frajola Som E 3 Matos Décima festa do pânico O dia 14 de novembro Véspera de feriado Às 22 horas No CTG Em Maringá No CTG Em Maringá Realização Tiago Eventos Tour 2012 Décima festa do pânico Isso mesmo Dia 14 de novembro Véspera de feriado No CTG Em Maringá Beleza Lembrando também Que no dia 17 O próximo sábado Depois do pânico Vai ter o Pagomix Com o grupo Arte Lua Beleza Nosso programa Fica por aqui então Agradecendo A audiência de vocês Ao carinho E reforçando sempre Aos valadeiros de plantão Se for beber Não dirija O pânico Chama o pânico Ele vai dirigir por você Ou vai beber Se ele se inverte Um bebe ou dirige Numa boa Sem confusão Sem brigas Pessoal Vamos curtir os eventos Sem confusão Sem briga Não pira Não pira Senão a família de vocês Fica pirado Preocupado com vocês E tudo mais Semana que vem Tem muito mais programa Companhia Art Show Se Deus quiser Se Deus quiser E Ele quer Fui Tchau 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 Tchau